Zé, olá. Olá. Então, o que estamos aqui a fazer? Estamos a gravar o hino do Rock in Rio. Estás a cantar? Não, não. O Tim é que é o nosso cantor, o Calu faz os cores e tal. Eu estou aqui, presença. Olha, a dar entrevistas. A dar entrevistas, é. O Calu está ali escondido, não quer vir aqui. Anda cá. Anda cá, vá. 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 Então, já cantaste? Não, é agora a seguir. Já sabes. O Tim é fugido, o Tim desapareceu. Ninguém sabe dele. Já sabes o que vais cantar? Já. Oh, Rock in Rio. É só isto. E tu também cantas isto? Eu não, não. Eu estou lá, só de cor presente. Não canta, ele só lá está a dar apoio moral. Exatamente. Apoio moral também? Sim, apoio moral. Cantar não? Não, eu não canto. Não andaria a estragar aí. Eu sou de ramalheiro. Estou aqui aos cantores todos. Os cantores da praça. Não, não, não. Oh, oh, oh. O Rock in Rio. Pronto, já corre. Eu canto assim sozinho. Estar aqui com amigos, grandes artistas. É sempre ótimo. Eu adoro estas coisas. Comer? Estes convívio. Comer, estar aqui à sombra das árvores. Estar com os meus amigos. Com o meu conjunto. Os amigos cantores de outros conjuntos. É ótimo estar aqui. O que é que esperam do Rock in Rio para o ano? Para o ano? Este ano. Nós vamos ao Rio de Janeiro. Sim, ao Rio de Janeiro. Nós vamos lá e vamos fazer pela primeira vez uma coisa que nunca fizemos em 32 anos de carreira que é partilhar o palco com outra banda. Neste caso é uma banda brasileira que já esteve em Portugal a fazer as nossas primeiras partes há 11 anos atrás. Quem são? Os Titãs. Sim, sim. E então vamos ter uma atuação conjunta dos Fultos e Pontapés e Titãs durante 50 minutos no palco de Fultos 7 do Rio de Janeiro. E vai ser muito desafiante. Esse espetáculo será depois transferido para 2012. Então para... Para cá. Para cá. E o que é que esperam do Rock in Rio? O Rio de Janeiro é uma coisa apetitosa. Nós já conhecemos o Rio de Janeiro. Estivemos lá já a gravar um dos nossos discos. Estivemos lá a gravar no Rio de Janeiro. Já atuámos lá também no Scal e no Circo Vador, por exemplo. E agora é claro que atuar num festival com esta dimensão é sempre uma coisa bastante importante. Ainda por cima o Os Titãs é uma banda também com história e com muitos álbuns editados no Brasil. É uma banda muito conhecida. Portanto, aí também é capaz... Intimida? Não intimida nada. Acho que os desafios são para levar para a frente e não para intimidar. São para uma pessoa ganhar. Portanto, esperamos nós virmos lá assim como a coroa de flor naquela... É, ganhar. E que a coisa seja assim boa, saudável e histórica. Obrigada. Obrigada, Rock in Rio. Já sabem. Obrigada, Rock in Rio.